Olá, galerinha! Olha só onde nós estamos hoje, no laboratório da nossa escola. O que será que a gente vai aprontar aqui, hein? Mas antes de começar, nós vamos fazer um experimento. Antes de começar, eu quero chamar um amiguinho. O meu amigo Einstein, cadê? Oi, galerinha! Oi, Sam! Tudo bem? Você está animada para fazer esse experimento com a gente? Eu estou super animada, vou falar que tem muitos amiguinhos aqui. Esse cabelo é seu trabalho grande. Está tudo fechado, né, o cabelo? Está tudo fechado. Então, tá bom. Vamos começar? Vamos! Para fazer esse experimento, nós vamos precisar de vinagre. Olha, a Tia Caí já colocou o vinagre aqui no copo. Dois copos de vinagre. Dois copos. Nós vamos precisar de corante. Mas se não tiver o corante, não tem problema. Dá para fazer sem ele, tá bom? Sem corante, mas aí usa o quê? Aí vai ficar branco. Branco? Sim! Olha só. O detergente, que é só uma gotinha, só um pouquinho. Só uma gotinha, não vai despejar o vidro, hein? Isso mesmo. E o bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Bicarbonato. Isso mesmo, amigo. Isso aí. Vamos começar, Ricardo? Vamos! Primeiro, a Tia Caí vai colocar o detergente. Detergente. Mas, olha, é só um pouquinho, viu? Se colocar muito, acho que não vai dar certo. É só uma... Não vai fazer uma banha, né? É só um pouquinho de nada. É uma gota. Isso. Uma gota, porque presta atenção. Uma gota. Só um pouquinho. A Tia Thaís vai mexer. Olha. Vou pegar um detergente aqui. Mexer. Mexer. O que será que vai acontecer, hein? Espuma. Espuma? Sim. Será? O que vocês acham, Maraninha? Próximo passo. O corante. A Tia Thaís vai colocar o corante só em um, tá bom? O outro é o corante. Vai ser azul. Que cor que é essa aqui? Oh! Verde! É a cor da minha roupa. É mesmo. Você sabe falar ver de inglês, Ais? Ser. Como que é? Roxo. Roxo? Esse Ais tem que faltou da aula da Tia Camila, hein? É que eu sou louco. Ah, entendi. Vamos lá. Eu acho que tá bom assim, né? De corante. O que você acha? É muito bonito essa cor. Então, tá. Vai ficar bem bonito. Então, esse aqui, galerinha, ó. Sem corante, tá bom? Sem corante. Agora, chegou a hora do bicarbonato. Que é a surpresa. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Suspensa. Olha só o que que tá acontecendo. Vou jogar nesse aqui também, ó. Joga. Eu não acredito. Olha só, Ais, o que tá acontecendo? Eu tô tão animada. Meu Deus, tá acontecendo a tua coisa aqui. Olha só. É incrível. Olha só. Ais, como você consegue fazer isso? É incrível. Vamos tentar agora o branco. Vamos, o branco. O branco também é uma cor, né? Um, dois, três. Tcharam! Explosão de cores. Muito legal, galerinha. Tentem fazer em casa. Lembra que se não tiver corante, não tem problema. Pode fazer assim, vai ficar branco. E manda uma foto pra gente, tá bom? Beijo. Fala, tchau, Ais. Tchau, tchau.